Bom dia professor, meu nome é Bruno Marinho. Sobre educação e direitos humanos na infância, sabemos que a introdução da temática nos primeiros anos de escolaridade é benéfica para a construção da cidadania, como isso vem sendo executado nas escolas? Veja bem Bruno, primeiro, a educação em direitos humanos é direito das pessoas, né, direito é mais que o direito da educação em direitos humanos, é o direito da pessoa humana, em qualquer nível de ensino, então já não é mais, já não tem mais aquela ideia de que você tem direito somente à instrução, mas você também tem direito a ser educado nos direitos humanos, então o direito à educação e direitos humanos faz parte do direito humano à educação, então essa é a primeira coisa, né, então se é um direito, ela tem que ser assegurada, né, em todos os níveis de ensino, e aí começando inclusive da educação infantil, não é, no ensino fundamental, lá da educação infantil, as crianças das creches, das pré-escolas, né, depois as crianças das escolas, depois do ensino médio, na universidade, enfim, todos os níveis de ensino. Veja bem, é, obviamente que a gente tem uma, uma, um desafio enorme, que é o desafio da capacitação dos professores, né, de compreender, que os professores compreendam, é, como é importante educar em e para os direitos humanos. Por que que a gente diz educar em e para os direitos humanos? Porque é importante essa, essa via de mão dupla, é importante educar para os direitos humanos, né, para que você respeite os direitos humanos, e é importante você educar em direitos humanos, né, quer dizer, aqueles conteúdos que são inerentes aos direitos humanos, para que ele nunca mais aconteça, as violações de direitos humanos que a gente presenciou ao longo da história. É para isso que a gente precisa educar em e para os direitos humanos. Então, as violações de direitos que são constantes e corriqueiras na nossa sociedade ainda hoje, né, elas carecem que as pessoas sejam, que as crianças, e aí você me pega, faz a pergunta justamente com as crianças, veja bem, se você pega as gerações de direitos, você tem, por exemplo, um dos direitos humanos que foi pautado a partir do século XX, século XXI, é exatamente o direito ambiental, né, então o direito a ter uma vida saudável, a viver num ambiente, num universo, num espaço que seja benéfico para que você se desenvolva integramente, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, enfim. Esse espaço, digamos assim, ambiental, ele não era, até muito pouco tempo atrás, ele não era pensado como um direito humano, o direito à água, o direito à terra, né, o direito ao espaço ambiental, ao lugar e a essa convivência. E aí o que acontece? É importante que você, desde pequeno, desde criança, você possa fazer esse tipo de educação para que a criança possa respeitar a natureza. E respeitar a natureza se implica em respeitar as pessoas, porque pessoas e natureza, ou elas estão integradas num sistema maior, né, ou elas se distoem a si próprias. Então, é preciso esse tipo de educação. É preciso você educar as pessoas do ponto de vista de uma educação dos sentidos, né, é preciso educar para nunca mais. É preciso educar os sentidos, a visão, né, a audição, o tato, para que você, ao ver determinada violação de direitos, você não se cale diante dela. É preciso educar os ouvintes para que você não ouça ou não permita ouvir determinadas violações, agressões, enfim, que você possa fazer, né, essa denúncia, que você possa estar trabalhando na questão da promoção, da proteção, da garantia dos direitos humanos. Então, obviamente, que se você faz isso desde criança, você vai ter, né, cidadãos bastante mais conscientes dos seus próprios direitos e também dos seus deveres. Porque direito sem dever não é direito, é privilégio. E está muito claro isso, entendeu? A cada direito corresponde ao dever. Eu tenho o direito de ser educada, mas eu tenho o dever de cumprir com as minhas obrigações como alunas. Então, assim, a cada direito, porque senão eu vou estar estabelecendo privilégios e não direitos. Então, tem que trabalhar nessa perspectiva de você fazer essa educação para a cidadania na perspectiva da participação, da democracia, né, da construção coletiva, das ações e dos projetos e das perspectivas de vida, né, sua e futura. Então, assim, é muito importante que a gente possa dialogar mais na perspectiva da construção da educação em direitos humanos, trazendo para dentro das escolas e até para fora delas também, a ideia de que essa educação não é uma educação meramente cognitiva, só baseada, aliás, a educação racionalizada, pura e simples, ela não dá conta da educação em direitos humanos, né, a educação em direitos humanos, ela é multifacetada, ela tem que ter uma educação de sensibilização, ela faz apelo a um outro tipo de razão, que não é a razão cognitiva, mas sim a razão cognitiva, né. Então, é preciso que você tenha sensibilidade diante da, 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 daqueles fatos, daquelas coisas que estão acontecendo, é preciso que você, é, demonstre, né, atos de solidariedade para com o outro, para que você possa, então, se colocar no lugar daquele outro e se perceber como sujeito que constrói nas suas relações com esse outro, é, novas formas de sociabilidade, isso é a educação de direitos humanos, né, é a, é a, a socialização de um outro modo, de uma outra cultura, que é a cultura de direitos, é em lugar, no lugar de uma cultura autoritária, de uma cultura de privilégio, de uma cultura que não valoriza a pessoa humana como centro das ações que a gente, é, contrai com o mundo, com os outros e com a natureza. Então, essa educação de direitos humanos, ela precisa estar no centro desse processo, nessa perspectiva de me identificar com o outro. E aí, ao me identificar com o outro e perceber também as diferenças minhas com relação ao outro, eu poder, né, me solidarizar com aquele diferente, para poder entender, eu me colocar no lugar dele e entender a dor, né, o sofrimento pelo qual ele está passando, quando dá violação de um direito que lhe é inerente, que os direitos humanos são inerentes à pessoa humana. Você é um direito, você tem direitos humanos porque você é uma pessoa humana. simplesmente por isso. O direito humano é porque você é uma pessoa, você sendo uma pessoa, você já é inerente a você, os direitos da pessoa humana, os direitos humanos. Então, é muito importante que a gente possa compreender isso e a gente abandone um pouco toda uma discussão da cidadania mesmo, assim, sensativa, né, porque aquela cidadania tutelada, aquela cidadania concebida, de fato, não vai levar, né, a elevação de um patamar de vida societal, né, diferenciado nessa perspectiva dessa construção da igualdade, da liberdade, que são os ideais, dos princípios dos direitos humanos, né, que vem lá da Revolução Francesa, a igualdade, a liberdade e um ou outro mais, menos conhecido, menos discutido, menos estudado, que é a fraternidade. Então, assim, essa coisa da fraternidade, nessa perspectiva dessa solidariedade, né, de entender o outro como seu próximo, de entender o outro como seu, da identidade do ser humano. Então, é muito importante isso, porque nós estamos vivendo uma época de fragmentação, nós estamos vivendo a época do imediatismo, nós estamos vivendo a época do descarte, né, e a gente tem vivido, nessa sociedade pós-moderna, nós temos vivido essa coisa da banalização do outro, da banalização da violência, da banalização da sexualidade, né, de toda uma série de construção, da intolerância religiosa, por conta da forma como a gente se coloca em relação ao outro. Então, é muito importante que a gente possa educar-se e educar para os direitos humanos, na perspectiva de compreender todos os pontos de vista, e aí vocês que estão se formando, né, nessa área de jornalismo, é importantíssimo isso, compreender todos os pontos de vista de uma mesma questão, para que não faça um julgamento prévio de uma perspectiva apenas aquela que se lhe aparece como a mais imediata naquele momento. Então, assim, é importantíssimo isso, essa democratização desses processos, né, de construção, e aí qual é a estratégia, né, da educação e direitos humanos. Mas são os princípios da educação e direitos humanos, exatamente os princípios da dialogia, né, o diálogo é aquilo que é mais importante para estabelecer relações de respeito, relações de cordialidade entre as pessoas. É o diálogo. Então, não tem nada que, agora, que é uma coisa muito, muito, muito na moda, que está sendo feita agora, é assim. Eu sou diferente de você, porque nós estamos, agora, na exacerbação das diferenças. E aí, essa exacerbação das diferenças, ela é muito perigosa. Porque eu sou tão diferente de você, que eu não tenho nada em comum com você. Portanto, eu não tenho que dialogar com você. Você fica com a sua ideia, eu fico com a minha ideia, e aí o que é que mata aí? O diálogo. A gente não tem condições de se entender mais, né, porque cada um fica, como diz a música, no seu quadrado. E aí, essa construção do humano fica extremamente prejudicada. Né? Que essa ideia dessa construção, desse diálogo, dessa perspectiva dialógica, de construção de si próprio e do outro, e dessa relação mais fraterna, mais humana, ou mais humanizada, né, não na perspectiva do humanismo, mas na perspectiva da hominização, de tornar-se homem, né, de tornar-se ser humano. O homem aqui é homem e mulher, tá, gente? Não é, assim, a espécie é humano. De tornar-se humano. Porque a gente não nasce humano, a gente se torna. Né? Então, assim, às vezes a gente dizia assim, ah, isso que fulano fez é desumano. Não é desumano. Porque aquilo que aquela pessoa fez, só quem faz são os humanos. Então, essa é uma atitude extremamente humana. Né? Só o humano faz isso. Determinados tipos de barbárie, só os humanos fazem. E essa é uma característica humana. Não é desumano. O que a gente precisa é justamente educar-se para ser este humano que vai contribuir com o processo de socialização mais digno dos humanos. não sei se eu estou me fazendo entender. Mas é um pouco essa a ideia. Que é uma ideia complexa. A gente está tentando trazê-la de forma mais acessível. Nenhuma linguagem mais acessível. Mas essa é uma discussão filosófica muito pesada. É uma discussão muito densa. e a gente tem tentado trazer essa discussão. Quem tem os autores que têm trabalhado com isso muito nessa perspectiva é a Anna Arendt. Ela tem muito discutido isso. Essa discussão, essa relação entre liberdade e igualdade. A discussão de democracia, dessa questão sobre esses processos democráticos. A gente tem vários autores que discutem isso. Mas fundamentalmente a gente tem voltado os olhos para a América Latina. E aí a gente tem entendido que esses processos de construção da democracia da América Latina eles têm sido muito frágeis. E a gente tem os avanços que nós conseguimos. Nós estamos, em toda a América Latina, nós estamos vendo um processo muito intenso de desmonte mesmo desses avanços. Então, mais do que nunca é preciso resistir. E a educação em direitos humanos é, acima de tudo, uma educação para resistência. Uma resistência pacífica, uma resistência que leve em consideração todos os pontos de vista, mas é preciso que a gente possa ir avançando na construção, nesse sentimento de dignidade da pessoa humana. De exaltação da dignidade da pessoa humana. reconhecer do outro que toda a ação do outro é tão digna quanto a sua. Então, que você não tem nenhuma... Porque aí tem uma coisa muito importante. Não é a classificação entre grupos sociais que ameaça o princípio da dignidade humana. Não tem nada demais em você dizer que o negro é uma pessoa que tem determinados traços, determinadas características físicas. Isso não tem nenhum problema de dizer que uma pessoa com deficiência tem determinados traços físicos, característicos daquela pessoa. Isso não tem nada demais em você dizer isso. Quando é que tem problema? Quando você hierarquiza. Quando você diz que as pessoas que têm cabelo cacheado, que têm lábios grossos, que têm pele escura, são inferiores às pessoas que apresentam o nariz afilado, o cabelo liso, aí isso aí tem problema. Para nós, os direitos humanos. Mas classificar as pessoas, a classificação em si, não tem problema. O problema é quando você hierarquiza. É quando você diz que uma pessoa que tem determinados traços, determinados características, não é uma pessoa de boa aparência. É quando você olha para aquela pessoa de determinados traços e diz que aquela pessoa ficou com medo dela, pensou que ela ia lhe assaltar. E aquela pessoa é sempre uma pessoa negra. É sempre uma pessoa que cai determinadas... Então, isso aí nós temos problema. E é para essa condição que a gente precisa se educar no direito humano.